O Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me fazes repousar seguro. Me recorda da minha mãe, que sempre gostava de ler esse Salmo antes da gente dormir, lia para a gente, para mim e para a minha irmã Kenia, que dizia na sua oração, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me faz repousar seguro. Eu gostaria de orar por você, que Deus possa te dar essa graça, da paz dele no seu sono. Amém? Amém? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, é o Senhor que nos dá a paz. Ó Deus, seja quando estamos acordados ou para dormirmos, a paz do Senhor esteja no nosso coração e possamos dizer como Davi no Salmo de número 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me fazes repousar seguro. obrigado pela segurança que só o Senhor pode nos dar, por isso aumenta a nossa fé, para confiarmos em ti, meu Deus. Ó Deus, tira toda a ansiedade do coração, toda a depressão, toda a angústia, traz paz, Senhor, ao coração. Em nome de Jesus eu te peço para esta pessoa que ouve, ó Deus, esta mensagem, esta oração, que o Senhor derrama da tua paz, ó Deus, trazendo segurança, ó Deus, e alegria do Espírito Santo, ó Pai, ao seu coração. Em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, a graça de nos relacionarmos contigo por meio de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, e assim vivermos cada dia para ti, ó Deus, desfrutando da tua doce presença, do teu Espírito Santo, nosso viver, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.